Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no último vídeo, né, eu postei, gente, esse lindo batimão. Olha que coisa mais fofa com essa estampa de costela de Adão que eu amei. Se você não viu ainda, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? E para combinar com esse batimão no vídeo de hoje, olha que legal, vamos fazer esse puxa-saco. Olha isso, gente, olha que combinação perfeita, muito fácil de fazer, rapidinho. E vamos aí vender esses kitzinhos aqui, olha que coisa mais linda. Quem que não vai gostar de um kit desse na cozinha, né? Todo mundo. Então, eu já peço para você deixar o seu like se você gostou. E se inscreva aí no nosso canal se não for inscrito ainda. E ative o sininho para não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui. E vem comigo e vamos começar. Vamos lá, então, meus amores, fazer aí o nosso puxa-saco. Eu tenho aqui, olha, o tecido de Oxford. Eu estou usando esse Oxford branco. Eu já fiz aqui a bainha nessa parte de baixo e na parte aqui de cima, tá? Quem não quiser fazer bainha, faz aí, passa na overlock e fica bonitinho também. Eu fiz a bainha, né? Porque quem não tem overlock, aí dá para fazer desse jeito. Aí, a altura dele sem a bainha é de 60, tá? De altura por 58 centímetros de largura. Aí, depois, vocês façam aí a bainha. Não precisa fazer tão largo, não, tá? O jeito que vocês fizerem vai ficar bonitinho. Aí, como sobrou essa tirinha aqui, olha, lá do nosso batimão, aí eu quis usar para fazer esse puxa-saco aí também, né? Olha, aí, esse que sobrou meu aqui, gente, ele tá na medida de 15 centímetros de altura, tá? 15 centímetros de altura mais a largura de 58 centímetros. Mas, se vocês quiserem, tiver tecidinho que dá para fazer mais largo aí, fica aí a critério de vocês. Eu tô usando aqui o que eu tenho, né, o que sobrou. E aí, eu tenho também, olha, o passa-fita, combinando também igual lá do batimão, né? Colocar um aqui e o outro aqui, olha. Eu acho que vai ficar bonitinho, né, gente, combinando. O lacinho também, eu já ensinei lá no batimão, esse lacinho. Olha que belezinha, é por isso que eu já deixei ele pronto. É uma fitinha também, ó, para a gente fazer alcinha. Alcinha. Vou passar a medida aqui para vocês, colocar aqui no branco, dá para vocês verem. Pode fazer também aí o comprimento e a altura que vocês preferirem, tá? Esse meu aqui tá, ó, de 17 centímetros e de largura aqui, 5 centímetros. Aí, eu dobrei no meio, olha, fiz assim igual um viésinho, tá vendo? Olha, desse jeito. Aí, eu vou passar a costurinha aqui, olha. Pode ser dos dois lados ou de um lado só fechando. E tenho também, essas duas tirinhas, gente, que acontece. Eu queria é colocar o viés, mas eu não tenho um viés que combina aqui com esse meu verdinho, né? Com esse verdinho aqui bonitinho, não tenho, nem branco. Então, o que eu fiz? Eu cortei esse da tirinha do verdinho mesmo, desse aqui, combinando aí com o lacinho. Vai ficar bem bonito. Aí, na largura aí de menos de 58. Como deu 58 aqui, eu corto, olha, uns dois dedinhos a menos. E ele ainda vou dobrar aqui depois também. Esse aqui é pra gente passar o elástico e vai dar também um charme aqui na frente do puxa-saco. Ele tá na largura, gente, de 4 centímetros. Aí, eu vinquei aqui, ó, já lá no ferro, eu vinquei, ó, um pouquinho pra dentro aqui dos dois lados, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês verem. E vinquei aqui, ó, as duas beiradinhas. E ficou assim. Se vocês tiverem viés, pode ser o viés também. Então, eu cortei dois, olha. Agora, vamos aqui na montagem. Aí, pra nossa montagem, gente, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar, olha, na altura aqui que tem a abainha, tá? Eu vou dobrar no meio. Aí, se vocês quiserem fazer isso aqui lá no ferro, pra vincar essa parte aqui, olha, eu vou só marcar aqui com o lápis. É pra achar o meio aqui. Ó, vou marcar aqui dos dois lados. Aí, vocês podem vincar lá no ferro. Quando é o tricoline, é mais fácil pra vincar, né, gente? Aí, eu vou só fazer aqui, olha, uma marcaçãozinha. Não dá, acho que não tá dando pra vocês verem, mas tá aqui, gente. A marcaçãozinha aqui, o risco vem aqui no meio, tá? Aí, o da tirinha também, eu vou fazer a mesma coisa, olha, eu vou dobrar no meio. Como eu disse, pode passar o ferro lá, né, pra vincar. Pra na hora de colocar aqui, ficar bem certinho, tá? Centralizado. Aí, o que que eu vou fazer? Vinquei aqui, olha. Vinquei, tá vendo? Achei o meio. Aí, vai vir esse meio aqui. Deixa eu vincar melhor pra vocês verem. Olha, vou pegar esse vinque aqui, essa marcação, com a marcaçãozinha aqui, com o vinque aqui, pra gente centralizar, olha. Aí, é de frente, tá, gente? Porque aqui já tá, olha, centralizado os dois lados, pra ficar bem certinho. Aí, eu posso aqui alfinetar já, ó, pra não sair do lugar. Olha, aí ficou assim, tá vendo, gente, ó? Dessa forma. Agora, eu vou vir passar uma costura de segurança aqui e aqui. Aí, depois, eu já venho e já coloco aí o passa-fita, tá? Já vou levar vocês lá comigo, a gente já vai fazer isso aqui, olha. Dessa forma, gente. Olha, vai ficar desse jeitinho aqui, olha que belezinha. Gente, fiz aqui a costurinha de segurança, tá? Aprendendo a faixinha aqui, ó, a costura dos dois lados. Agora, pra colocar aí o passa-fita, não precisa dobrar a pontinha, não, tá? Porque depois a gente vai dar acabamento aqui nas outras partes. É, desse lado aqui. Aí, então, eu posiciono aqui, olha, tá? Bem em cima. E aí, vamos fazer a costurinha aqui também no passa-fita dos dois lados. Olha aí, o passa-fita desse lado, agora eu vou fazer aqui do outro, tá, gente? A mesma coisa. Olha aí, o passa-fita, que coisa mais lindo que já está ficando. Olha que legal, né, gente? Agora, pra colocar aqui, olha, essa tirinha, né, que eu falei pra vocês, pode ser o viés, que é por onde a gente vai passar o elástico. Eu vou medir aqui, olha, deixa eu tirar aqui por enquanto. Eu vou medir aqui a partir daqui, olha, da dobrinha aqui, tá, gente? Desde o início. Aqui, vocês podem definir aonde fica, sabe, que fica a altura aqui do elástico. É, eu vou colocar no meu oito centímetros. Vocês podem colocar com menos, com mais, tá? Vou colocar aqui oito centímetros. Vou medir aqui, ó, dos dois lados, pra poder eu fazer um risco. Pra colocar aí o... Colocar a tirinha ou o viés. Aí, eu vou vir com a régua aqui, olha, eu vou unir aqui os pontinhos. Eu vou passar esse lápis, tá, gente? Esse lápis aqui que eu tô usando é o 6B. Pode ser uma caneta que apaga com ferro. Eu vou passar isso aqui, que dá pra vocês visualizarem. Olha, deu pra vocês verem, né? Deixa eu virar desse lado aqui, gente. Vai dar pra vocês verem bem. Olha aí, tá vendo o risco? Então, aqui a altura de oito centímetros. Vou vir aqui com o viés, né? Ou essa tirinha aqui. A partir desse risco... Vou aumentar ele aqui, pra vocês não estão conseguindo ver direito. Pera aí. A partir desse risco, olha, gente. Aumentei aqui pra vocês visualizarem. E vou colocar aqui, olha. Pra baixo, tá? Isso aqui é só pra ter uma margem, pra ficar bem certinho, olha. Tá vendo? O risco aqui, coloco ele aqui bem em cima. E vou passar uma costurinha aqui e aqui. Deixando aí o espacinho pra gente passar o elástico, tá bom? E aqui, gente, dos dois lados, olha, eu vou fazer uma dobrinha. Vou fazer uma dobrinha aqui pra dentro, tá? Aqui assim, olha. Esse daqui, se vocês quiserem, quando for passar, é... Colocar o viés, pode colocar. Se quiser colocar do lado de dentro, pode colocar também. Aí, eu vou alfinetar. Olha aí, meus amores. E ficou desse jeito, tá vendo? Pra ele ficar bem certinho, a gente faz o risco, né? Média que é a altura e faz o risco aí, tá vendo? Aí, eu dobrei esse lado também, olha. Vou dobrar um pouquinho pra dentro, pra poder ficar com acabamento legal, tá? Deixa eu dobrar aqui, vou colocar um alfinete aqui. Agora, eu vou lá na máquina passar uma costura na beiradinha aqui e aqui. Deixando aí o espaço pra gente colocar o elástico. E vou fazer desse outro lado a mesma coisa. Faz a média aí, oito centímetros. Faz o risco. Coloque aí, ó, a tirinha, né? Ou o viés. A partir daí do risco. E passa a costurinha também. Um lá em cima, outro embaixo, bem na beiradinha. Tá bom? Eu vou fazer isso aqui e volto com vocês. Prontinho, gente. Já costurei aqui na beiradinha. Olha que belezinha. Não esquece aí de dar o acabamento aqui, tá? Fazer a dobrinha aqui nos dois ladinhos aqui, tá, gente? E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, a mesma distância que vocês deixam aqui, ó, deixa dos dois lados, tá? Agora, a gente vai passar, olha, a costura. Eu vou fazer a costura francesa pra fechar esse puxa-saco. Mas, que é pra quem não tem aí overlock, tá bom? Então, quem tem overlock, aí vira aqui do lado avesso, olha. Pra quem quiser fazer na overlock. Aí, vira aqui, olha, frente com frente. Passa a costurinha reta e depois passa overlock. Agora, pra quem não tem, olha a dica aí. Eu já fiz costura francesa aqui, viu, gente? Tem uns vídeos meus aí que tem costura francesa. Agora, eu viro aqui, olha, do lado direito mesmo, tá? E venho e passo uma costura na beiradinha aqui, tá? Fechando ele. E depois eu vou passar lá e depois eu volto pra vocês verem o que que a gente vai fazer. Pra quem não sabe ainda. Por isso que eu deixei esse espaço aqui pra gente não fechar junto aqui, tá? Que a gente vai passar o elástico por aqui, ó. Por esse buraquinho que ficou aqui, tá bom? Então, eu vou passar a costurinha aqui. Fiz aqui, então, olha, a costurinha, tá, gente? Bem na beiradinha. Se precisar, vocês refiram. Tira aí pedaço de tecido que tiver sobrando. Pra ficar bem certinha a costura, tá? Agora, eu vou virar, olha. Pro lado avesso. Isso tudo antes de passar o elástico, tá? Não passei o elástico ainda. Agora, a gente vem e faz assim, olha. Quando é no tricoline, é mais fácil. Porque só de fazer assim, ele já vai assentar aqui a costura, tá? Aí, a gente vem e vou passar, gente. O pezinho de máquina. Quem quiser passar no ferro, pra acertar bem aqui, olha, é mais fácil, tá? Porque tem que ficar bem assentadinho aqui. Só fazendo assim, ó. Vou passar no ferro. Pra passar a costura, pra dar o acabamento do outro lado também. Eu vou fazendo assim e vou passar a costura, ó. Agora, aqui é pezinho de máquina, tá bom? Eu vou lá passar e volto com vocês. Eu vou explicar aqui pra vocês na máquina que é mais fácil, tá, gente? Então, ficou assim, né? A costurinha aqui do lado direito. A gente vai tampar ela. Então, a gente dobra assim, acerta aqui bem, olha. E vamos passar uma costurinha pezinho de máquina aqui. Pra ter certeza que vai cobrir esse outro lado aqui da costura. Pra não ficar aparecendo e dar acabamento do lado de dentro e do lado de fora. Aí, eu vou acertando aqui. Bem bonitinho. E passa aqui, ó. Vou acertando, fazendo assim, ó. Vem? Passa aqui, ó. E vou fazendo assim. Olha, acertou bem e vamos costurando. Já passei a costurinha aqui, então, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o lado de dentro, como que fica. Olha, esse é o lado de dentro, né? Esse é o lado de fora. Olha aqui, gente. Que legal. Deixa eu virar aqui e dá pra vocês verem. Olha aqui o acabamento. Tá vendo? Do jeito que fica, olha. Dá o acabamento aqui do lado de fora e do lado de dentro. Pra quem não tem a overlock. Aí, fica aí um acabamento bem legal. Agora, eu vou desvirar aqui. Agora, pra passar o elástico, olha. Bem aqui onde a gente deixou, tá vendo? Essa aberturinha, né? Eu coloquei aqui, gente, o alfinete na pontinha aqui do elástico. E vou colocar aqui e vou passar o elástico. Por enquanto, eu não tenho a medida. Porque eu vou vendo aqui o tanto que eu vou precisar, tá? Então, não cortei o elástico ainda. Aí, já passei aqui, olha, o elástico. Agora, vocês determinam quanto que vocês querem aqui de... A quantidade do elástico, tá bom? Aí, vai puxando aí. Vai vendo o quanto que vocês acham que fica bom. Não pode deixar muito apertado também, nem muito largo, né? Aqui a boca do elástico. Olha, tá vendo? Aí, eu vou deixar o meu assim. Aí, eu venho aqui, vou tirar meu alfinete e vou dar um nozinho. Pode fazer um nozinho ou pode passar na máquina também, tá? Aí, eu vou cortar agora. Quem quiser fazer na máquina, olha, só vir aqui assim, gente. E faz aí uns pontinhos lá na máquina. Mas, aqui eu vou dar um nozinho, tá? Pra esconder e esconder aqui. Vou colocar o nozinho aqui pra dentro. Olha, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aí, depois só ajeitando aqui, ó. Olha que belezinha. Agora, eu vou fazer desse outro lado aqui também, tá, gente? Olha aí, meus amores, como que tá ficando lindo o nosso puxa-saco. Olha aqui o acabamento de trás, tá vendo? Com o elástico franzidinho, nem aparece, né, que tem aqui a aberturinha, né, da fitinha. Olha aqui o acabamento que bonito, eu estou amando. Eu espero aí que vocês também estejam gostando. Eu já passei aqui, olha, a costurinha aqui na tirinha, pra gente fazer a alcinha. Vou fazer desse jeito aqui, olha. Pode vir com ele assim, né? Faz desse jeito, pra na hora de colocar o lacinho, ele vai fazer o acabamento aqui. Aí, a gente vem nessa parte aqui, olha. Costura ele aqui, passa uma costurinha de segurança, vem com o lacinho e passa a costura aqui, ó. Igual eu ensinei lá no batimão, na máquina mesmo, aqui no meio do franzidinho, ó. Tá vendo? Das preguinhas do lacinho, passa a costura aqui na máquina. Pode fazer isso aqui, deixar desse jeito, ou colocar o lacinho aqui na parte da frente. Gente, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, pra eu saber o que vocês... Qual o jeito que vocês acham melhor. Eu tô em dúvida ainda, gente. Se você não for colocar o lacinho aqui, aí pra dar o acabamento nessa parte da tirinha, vira aqui, ó, coloca aqui na parte de cima e vira essa pontinha aqui pra dentro, tá? Aí, vai fazer assim, ó, e passa a costurinha aqui, ó. Aí, vem, passa a costurinha e vai ficar com esse acabamentinho aqui bonitinho, tá? Mas, se for colocar o lacinho, só faz assim mesmo, ó. Vem, coloca e depois costura o lacinho. Vou ver aqui o que que eu vou fazer e volto aí com vocês. Meus amores, olha aí, ó, já coloquei o lacinho. E aqui na alcinha, eu tenho duas opções, né? Eu falei pra vocês, pode colocar ele aqui nessa parte de trás, né? Como eu coloquei o lacinho aqui, dobra aqui a beiradinha e coloca ele aqui. Ou outra opção também, se vocês preferirem, nessa parte de trás, olha, puxa aqui o elástico e coloca ele aqui também, ó. Pode ser aqui também, fica legal, né? E passa a costurinha aqui. Aí, vocês decidem aí aonde vocês acham melhor aqui, na parte de trás, ou aqui na parte da frente. Gente, eu vou deixar o meu aqui e depois eu vou ver o que que eu vou fazer. Se eu deixo aqui mesmo, eu ponho aqui. Aí, fica aí a escolha de vocês, tá bom? Gente, já, ó, terminei aqui o puxa-saco. Eu coloquei umas sacolinhas aqui pra vocês visualizarem bem, né? O lacinho eu coloquei aqui mesmo, olha, na frente, tá vendo? E eu passei uma costurinha aqui na mão mesmo, com a agulha de mão, só no meinho. Não quis pregar aqui, porque na hora do elástico, ó, senão ele vai, tá vendo, ó, ele vai fazer isso aqui. Então, eu deixei ele solto aqui só no meio que eu preguei. E coloquei aí a alcinha aqui na parte de cima, com aquele acabamento que eu falei pra vocês. E ficou desse jeito. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, tá bom? E eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!